Hoje está nevando e Aguinaldo já chegou a casa. Eu estou feliz. Você pode ver toda a neve. Muito, muito, muito. Está muito peligroso para manejar. Manejar. Ah, ele chega agora. Eu estou feliz. Está filmando? Sim, eu estou. Oi, Isaac. Está frio aqui. Estou muito velho para isso. Bonito, não é? Eu acho que sim. Um carro corrupiou bem do meu lado na estrada. Foi um caos. Só que ele não bateu em ninguém. Mas o rabicó dele deve ter ficado assim, apertadinho. Ai, meu Deus do céu. Começou a nevar faz duas horas, né? Agora vai nevar a noite inteira. Então amanhã cedo isso aqui vai estar um pesadelo. É uma fome. Meu estômago está doendo tanto. Meu Deus do céu. Minha mulher não faz comida para mim? É, eu vou fazer comida para você. É um sofrimento. Não é um sofrimento nada. Olha, aquele vizinho está com as duas janelas abertas. Sim. Abriu as duas janelas, não sei por que. A gente passa o inverno todo sem abrir a janela. Nem um... mas nem um fiozinho. É fechado o inverno inteiro. Tá bom. Tá bonita. Tá bom. Tá bonita. Tá bom. Tá bonita. Ah? Você? Oi. Eu não fui a trabalhar hoje. Porque está muito frio hoje. E está nevando também. Vai lá pula. Pula lá na neve. Ui. Ui. Vai ficar tudo molhado. Deixa. Tá brincando. Uma bola de neve. Uma bola de neve. É esse mesmo. Não. Não foi. Falhaça. Tchau. 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 Tchau.